Isso aí galera, estamos aqui na Campeonato da 14 Norte, entre Riva e Vila Mutirão, abertura aqui do Campeonato da 14 Norte, hoje, dia 10 do mês de setembro, do mês 9, 10 de nove, abertura aqui do Campeonato da 14 Norte, 0x0 aqui, começou agora, cheguei um pouco aqui para regular, cheguei atrasado, os caras estão fixe, o atual campeão aí foi o River, atual campeão aí do Campeonato, o River, então nós estamos aqui para fazer essa cobertura aqui desse grande time aqui, River e Vila Mutirão. E aí, Lu, alô, fora, fora, Olha o Alanzão, tirou aqui o zagueirão do River, o Alain. E aí, Lu, alô, fora, 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 fora... E aí, para lá, porra, O capitão achei que esteja mandar afastei. E aí, cidadão, e aí, ei, 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 só desligada. Vou apertar, vou pegar o moleque. Olha o ataque aqui do Vila O Vila Mutirão Ganhou o escateio Era o jogador Gregori O jogador Gregori vai cobrar lá O escateio do Mutirão O goleiro é o Uri de vocês? E Uri, né? A bola do Gregori com ela lá Perdeu, aí o escateio Ganhou o escateio Olha o gol contra lá Quase, tira a zaga e corta De qualquer maneira Vem o Daniel nela, tira É o Matheus, perdeu Botou lá no Fabrício Quase Vem o Elison com ela lá Ainda o Elison Vai dar o cruzamento Tira de meta pro goleirão Francione Acabou assim Vem o Daniel Vai pro trás lá do Ronaldo Vagueirão tirou lá Vagueirão tirou lá Escateio Quem vai subir vem a zaga lá Corta o gol Quase, quase, quase Olha o Daniel com ela Lançou Pega na zaga Tira É um ataque do Vila Ganhou o lateral Machucou lá Machucou Vai gasse, ó Sanchão Diminui diminui, diminui, vai só um. Passou por um, cortou, dá um ataque do Vila Mutirão, daí o falta, falta para o Vila Mutirão, falta. Qual é o nome desse vinte e um aí, você sabe? É, francisão. É, francisão. Falta autorizada lá, vai cobrar, pega na barreira, francisão tira, vem um ataque, chuta, perde, olha o Luan com ela lá, dominou, outro lado o Rafael perdeu a bola, cometeu falta lá em cima do Luan, jogador do Vila. Rafael. O lado do oculá se machucou. O lado do oculá se machucou. Obrigado. Obrigado. Rony de nessa não? Beleza. Não deu mais Vitinho. Rapaz. Nossa encheu mesmo. Oh rapaz. Encheu mesmo. Foi aqui não foi? Não podia não. Rapaz. Nossa. É ruim quando machucar assim logo nos primeiros minutos. É. Esse papozinho já. Machucou. Tá inchado já. Ele pisou no tozonele. Não foi que ele pisou? Foi. Aquele lá também acho que não vai aguentar mais não. Ela é o Alan. É. Não é o Luan. É o Luan lá. É o Luan lá moção. Oiiii. Ó o Luan. Começou o jogo garoto. O Daniel com ela lá no time do River. Vem do lado de calar Tiago São Jugo Boa Lateral Bola cortada lá Fecha o chute Fecha o chute Boa Aqui foi lá É a bola foi lá Ó esse canto aí Vem lá o time do Vila Mutirão Vem lá o time do Vila Mutirão É um Alan aqui com ela O time do Rivi Botou no Tiago Ó lá o Tiagão com ela lá Perdeu a bola Ó o ataque que vai chutar no gol Gol Do Vila Do Rio Vila Mutirão 1 a 0 O nome do jogador Lucas Jogador Lucas do Vila Mutirão 1 a 0 É um Alan com ela Vai jogar o time do Rivi Vai jogar o time do Rivi Nossa enxou Desculpa O outro também não aguenta mais não Né o Luan lá O Luan Enxou também lá o Luan Caramba Ó o Lucas com ela lá de novo Já tem 1 a 0 Gol dele O Leirão O Francilão pega tranquilamente Ó o Daniel com ela Aí o Daniel Tocou no Tiago Fala sai pro lado de cá É no Elison É cobrado aqui pelo Tiago Vai o Daniel Bota no Rony Vai lançar do outro lado lá Perdeu Foi muito forte É errado galera Eu tô errado Foi muito forte Foi em cima Foi em cima Esse 5 é o Rafael Né o 5 Aquele gordinho lá Rafael Aquele gordinho lá O 5 Rafael Ah chama pescoça E o 10 aqui que tá no chão Ah Jumim Jumim roca Alain Alain Errado 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 Ei vamos ter atenção Bora É o time do Vila no ataque Olha o Rony com ela Olha o Rony com ela lá Rony Caiu em cima dela Mas recuperou lá o Tiago Perdeu a bola Agora é o ataque do Vila Tira a zaga Vai Olha o Daniel com ela aqui O Daniel com ela aqui O TCU Pegou legal Daniel toca lá no meio Para o Rafael Recebe de volta Recebe a falta aqui Vai chutar do gol Juninho Estou forte Estou longe do gol Aquele treze de vocês aí com o aluno dele Treze É Aí Matheus Uma bola botada pelo gole lá Quase Jogou errado aí o goleirão Mas tem que botar gelo né Botar um peço de água morna Para recuperar a passada Para domingo Rapaz Vitinha que saiu machucado Pegou uma pancada no tornozelo dele Que está inchado já Não aguenta mais Só Próximo jogo Você vai recuperar agora durante a semana É o Matheus com ela Tocou lá do outro lado É o time do Vila na atada Perdeu É o Rafael com ela Bota lá no Luan É o Matheus Aí cima dele o jogador Ainda ele Ó o Vila no ataque lá Sofa de casa Perdeu Ó o Lucas pediu falta lá em cima dele lá Ó o Daniel Botou no Alain aqui Põe o Alain com ela Pegou de volta Vai lá o golaço lá do Matheus Gol Do Vila Matheus pega a sobra aqui Chuta faz um golaço em cima do goleirão Francillon 2 a 0 Diz o placa aqui 2 pro Vila 0 pro River Vila Mutirão aqui ganhando de 2 a 0 Gol do Lucas E gol do Matheus Bolaço velho A juizão não tinha autorizado ainda O ataque do Vila de novo Vem a sobra lá, golaço lá Golaço lá do Luca, pega a sobra Gol É um bate e rebate na área Vem a sobra lá, o Luca sozinho Bota essa bola pra dentro Gol do Vila Agora o placar de três Jogador, o goleirão, o juizão vai dar o gol ou não? Tá foda Gol foi autorizado, como é que ficou aí? Caramba O juizão autorizou 3x0 aqui pro Vila Mutirão Dois gols do Lucas e um gol do Matheus Ó o River de novo no ataque aí É o Francivan Bota lá no Matheus Pegou a bola de novo o Lucas Vem a zaga, tira, era o Rafael É um ataque agora do River Comete a falta por trás lá O jogador do Vila O que é você? 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 O que é você?